Vem cá, peludo! Aí um de cada lado, hein? Não, tá ninguém compromissado aqui, não. Ô, VK, calma aí, VK, aqui é quadro. Depois, outra hora, mais tarde, meu amigo. Agora não. No já, hein? No já, hein? Calma, calma, calma. Vai, conta. Eu conto. Um, dois, três... Pode ir? Vai, vai. Um, dois, três e vai. Ai, que delícia. Ui, que delícia, vamos lá, que gostoso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que gostoso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que gostoso. Mais um, mais um. Ei, Amarelinha, calma aí, Amarelinha. Mais um, mais um, que gostoso, só pra ter certeza. Não gravou, grava aí, Def, grava aí, Def, vai. Só pra confirmar. Vai, um, dois, três e vai. Que delícia! Ai, que tudo! Mudou! Gente, nossa! Galera, depois passa o contato aí pra gente fazer mais disso, entendeu? É bom, né? Não, loira, né? Fazer mais, né? Às vezes, todo dia.